Olá estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a divisão dos números racionais na sua forma decimal. Então vamos lá, vocês se lembram que os números decimais também podem ser representados na forma fracionária? Lembram disso? Então olha só, nós temos 0,045, ou melhor, 45 milésimos. Então nós também podemos representar esse número decimal em forma de fração. Por quê? Porque todo número decimal ele é resultado de uma fração, da divisão do numerador pelo denominador. Então nós podemos representar assim, 45 sobre mil ou 45 milésimos, ok? Bom, como ele tem três casas depois da vírgula, vírgula? Seria então 45 sobre mil, certo? Se fossem só três casas, só duas casas depois da vírgula, se fosse 0,45, sem esse zerinho aqui, então seria 45 centésimos ou 45 sobre 100, ok? Lembrando que esse é o sinal dos números racionais, ok? Bom, vamos pensar um pouquinho? Vocês se lembram como nós podemos fazer a divisão dos números racionais? Vamos lembrar então? Veja, na divisão dos números racionais, o primeiro passo é igualarmos as casas decimais, o segundo passo é eliminarmos a vírgula e por último realizamos a divisão, certo? Então vejam esse exemplo, eu tenho 31,775 dividido por 15,5. Pessoal, quantas casas depois da vírgula nós temos aqui nesse número? Três, né? Nós temos o sete, mais um sete e um cinco, então três casas. E aqui, quantas casas após a vírgula? Uma só. Então eles têm que ter a mesma quantidade de casas após a vírgula. Esse 15,5, ele tem menos, né? Então eu vou colocar mais duas casinhas aqui, eu vou colocar mais dois zeros aqui, ok? Agora que eu igualei a quantidade de casas para os dois números, nós conseguimos eliminar a vírgula. Então eu vou contar três casinhas aqui e vou eliminar a minha vírgula. Vou contar três casinhas aqui e vou eliminar a vírgula. Então nós temos 31,775 dividido por 15,5. Agora prestem muita atenção nessa divisão. Veja, duas vezes quinze mil e quinhentos dá trinta e um mil. Fazendo a subtração aqui, sobra 775. Só que 775 é um número pequeno para ser dividido por quinze mil e quinhentos. O que nós fazemos? Nós acrescentamos um zero, mesmo que esse zero não seja do número. Toda vez que eu acrescento um zero, que não é do número que eu estou dividindo, eu tenho que acrescentar uma vírgula na chave. Só que se vocês repararem, ficou agora sete mil setecentos e cinquenta dividido por quinze mil e quinhentos. E aí? Sete mil setecentos e cinquenta continua sendo menor que quinze mil e quinhentos. Ainda não dá divisão. Então gravem bem isso. Toda vez que eu coloco um zero no número e mesmo assim, esse número não dá para dividir por esse valor que está aqui na chave, ou seja, mesmo eu acrescentando um zero, ele não é suficientemente grande ou igual ao quinze mil e quinhentos, então significa que eu coloco um zero na chave. Certo? Então olha lá, repetindo. Coloquei um zero e ele não deu valor suficiente para divisão. Ok. Continua a minha conta, só que eu tenho que colocar um zero lá na chave. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um outro zero. Tá? Então ficou setenta e sete mil e quinhentos. Ok. Setenta e sete mil e quinhentos é um número maior que quinze mil e quinhentos. Então dá para dividir. Então eu tenho cinco vezes quinze mil e quinhentos que dá exatamente setenta e sete mil e quinhentos. Ok. Agora eu consigo finalizar a minha divisão. Certo? Então olha lá as regrinhas. Tá? É interessante vocês depois anotarem essas regrinhas. Ó. Primeiro nós igualamos o número de casas decimais, depois suprimimos a vírgula e por último efetuamos a divisão. Ok? Observe. Mário, que é marceneiro, tem um pedaço de madeira de 203,45 centímetros. Se ele precisar cortá-lo em cinco partes, quanto deverá medir cada uma dessas partes? Ok? Então percebam que é uma divisão de número decimal por número inteiro. Ok? Então o primeiro passo é igualarmos as casas. Quantas casas depois da vírgula esse número decimal tem? Duas. Então eu vou acrescentar duas casinhas aqui para esses cinco também. Certo? Então igualei a quantidade de casas, agora nós eliminamos a vírgula. Ok? Então vai ficar 20.345 dividido por 500. Tá? Fazendo a divisão, então, nosso resultado será de 40,69. Ou seja, cada parte, né, terá, será igual a 40,69 centímetros. Ok? Vamos para o nosso praticando. Praticando 1. Um determinado recipiente de água tem uma capacidade de 320,25 litros. Se para enchê-lo usarmos um balde com capacidade de 10,5 litros, quantos baldes são necessários para encher o recipiente? Então a professora vai dar um tempinho para vocês fazerem e já voltamos. A professora vai dar um tempinho para nós. A professora vai dar um tempinho para nós. Tchau, tchau. 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 Vamos lá? Bom, para isso, nós precisamos dividir, então, a capacidade total 320,25 por 10,5, ok? Então, veja, primeiro passo, igualamos as quantidades de casas decimais após a vírgula. Como aqui eu tenho duas casas, eu acrescento mais um zerinho aqui, para que eles fiquem com a mesma quantidade. E, em seguida, eu elimino as vírgulas. Então, nós temos 32.025 dividido por 1.050. Fazendo a nossa divisão, nós temos lá, olha, 3 vezes 1.050, 3.150. Faça a subtração e sobra 525. Ok, 525. E o que vai acontecer aqui? Eu vou acrescentar um zero e, como eu acrescentei um zero, eu acrescento uma vírgula na chave. Então, vai ficar 5.250 dividido por 1.050. 5 vezes 1.050, 5.250. Então, são necessários 30 baldes e meio. Reparem, verifiquem essa expressão numérica. Nessa expressão numérica, nós temos aqui, menos 1,44 dividido por menos 2,4, mais 0,18 dividido por menos 1,2. Pessoal, façam primeiro as divisões, tá? Reparem que vocês têm duas divisões aqui. Cuidado com a regra dos sinais, né? Porque aqui vocês vão dividir dois números com o mesmo sinal. Então, o resultado vai ficar positivo. E aqui vocês vão dividir dois números com sinais diferentes. Então, o resultado vai ficar negativo. Façam as divisões primeiro e façam por último a soma. A professora vai dar um tempinho para vocês realizarem a divisão. E em seguida, voltamos para a correção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vamos resolver então a nossa expressão? Olha só, eu tenho menos 1,44 dividido por menos 2,4. Esse resultado tem que ser positivo, porque eu estou dividindo dois números negativos. Bom, qual que é o primeiro passo? Olha só, a professora separou aqui, porque primeiro vamos fazer essa divisão e depois essa. Ok? Então, aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu também tenho que ter duas. Então, eu acrescento um zerinho aqui, tá? Depois que as casas decimais estão, apresentam a mesma quantidade para os dois números, eu elimino a vírgula. Então, eu tenho menos 144 dividido por menos 240, ok? Lá no momento da divisão, você vai ter que acrescentar um zerinho, né? Então, vai ficar provavelmente 1.440 dividido por 240. E como você acrescentou um zero, que não é do número e nem do procedimento aqui para eliminar as vírgulas, você tem que acrescentar um zerinho e uma vírgula na chave. Então, por isso que o nosso resultado aqui, ele deu 6 décimos, ou seja, 0,6, ok? Então, vamos lá. Para a próxima divisão, para a próxima divisão, eu tenho 0,18 dividido por menos 1,2. Procedimento é o mesmo. Olha lá, eu vou, eu tenho duas casinhas aqui decimais, eu acrescentei um zerinho aqui para que os dois números fiquem com a mesma quantidade de casas decimais, certo? Depois disso, eu consigo eliminar a vírgula. Então, nós temos mais 18 dividido por menos 120. É a mesma situação da divisão anterior. Eu vou ter que acrescentar um zerinho aqui nesse 18 para ele poder ficar 180, né? E como eu acrescentei um zerinho, eu coloco um zero e uma vírgula na chave. Então, o resultado vai ficar menos 0,15, ou eu posso ler como sendo 15 centésimos, menos 15 centésimos. E percebam que eu estou dividindo o número positivo por um número negativo. Então, menos 15 centésimos, ok? Fiz as divisões, coloquei os resultados, então agora eu posso somar. Só que temos que observar que eu tenho dois sinais aqui, mais e menos. Quando eu tenho dois sinais juntinhos aqui diferentes, eu transformo em menos. Então, eu vou fazer 6 décimos menos 15 centésimos, ok? Quando nós fazemos adição ou subtração de números decimais, nós temos que colocar casa embaixo de casa, vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, nosso resultado será 0,45, ou 45 centésimos, ok? E agora, como é que a gente pode começar essa expressão numérica? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos. A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos. A professora vai dar um tempinho para vocês. 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 Pessoal, nessa expressão, temos que observar a presença do colchetes, ok? Então, nós resolvemos primeiro o que está dentro do colchetes, ok? Então, nessa situação, eu tenho uma divisão e tenho uma soma. Quem nós resolvemos primeiro a divisão, olha o que nós resolvemos primeiro a divisão, olha o que a regrinha está falando. Primeiro, os parênteses, mas não tem conta dentro desses parênteses, ok? Talvez vocês tenham ficado confusos quando a professora falou assim, olha, resolva primeiro o colchetes. Mas, por que a professora falou isso? Porque o parênteses aqui, ele está nessa expressão apenas para não deixar os sinais juntos, tá? Nesse caso, se vocês observarem, eu não tenho nenhuma operação dentro dos parênteses, eu tenho apenas um número. Então, eu tenho que resolver primeiro o colchetes e depois tudo que está no colchetes para depois multiplicar pelo menos 1,2, ok? Então, vamos lá, olha, fazemos primeiro a divisão. A divisão de menos 1,44 por menos 2,44 vai ser mais 6 décimos, ok? Fiz a divisão. Depois que eu fiz a divisão, eu somo com esse 0,138, 138 milésimos. Soma é casa embaixo de casa, vírgula embaixo de vírgula. E, por último, eu pego os 738 milésimos e multiplico pelo 1,2. Eu não posso esquecer que são dois números com sinais diferentes e o resultado vai ficar negativo, ok? Lembre-se que como é uma multiplicação, eu tenho que contar as quantidades de casas decimais, as casas que estão após a vírgula, para poder localizar a vírgula no meu resultado final, ok? Na aula de hoje, falamos sobre a divisão de números racionais na forma decimal. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve! Tchau! Tchau, tchau!